Sabe quando você se depara com uma pergunta que não cala? O que foi a operação Murakitan? Que até seu amigo de infância pergunta! Fala Marcos Xavier! Conta ai pra nós! O que foi aquela operação Murakitan que aconteceu na nossa saudosa Vila Balbina? Abraça amigo! Fica com Deus! É tanta pergunta! Que coisa não! Que você é obrigado a entrar em ação! A operação de resgate de fauna em Balbina, conhecida como a Operação Murakitan, teve início no dia 12 de outubro de 1987 e teve seu encerramento em 28 de junho de 1988. Tendo como objetivo realizar o resgate de animais silvestres na área de inundação do reservatório da hidroelétrica de Balbina. O represamento das águas formou mais de 3.500 ilhas de diversos tamanhos, fragmentou a floresta e isolou várias espécies de animais. Durante nossas pesquisas, encontramos um importante documentário que registra como foi a Operação Murakitan. Hoje, a Operação Murakitan, com mais de 40 barcos e uma equipe com experiência trazida de Tucuruí, já salvou mais de 10 mil animais de perecerem afogados. Estamos na base 1. Base central de controle, triagem, quarentena e hospitalização dos animais capturados no lago. Este é a Lua, filhote de preguiça tipo Bentinha, que virou o mascote da equipe que atua na base. Este é o macaco mão de ouro com seu filhote. Estas são as caixas que servem para o transporte dos animais quando da captura e da soltura. É válido observar que, após usada na captura, elas são lavadas e desinfetadas para novo uso. Aquele barco, visto chegando alguns minutos atrás, trazia estes animais. Equipes de controle Equipes de controle Equipes de controle Embora com pouca luz, vamos poder assistir a retirada do animal da caixa, A identificação da margem de captura O sexo E o deslocamento para a equipe veterinária Que definirá Se soltura imediata Ou quarentena Dependendo muitas vezes Do estado de nutrição do animal Foram muitos profissionais que participaram desta importante operação Que ficou marcada Na memória e no coração de muitas pessoas E você? Conhece alguma pessoa que participou desta operação? Deixe um comentário Se inscreva em nosso canal E até o nosso próximo encontro Olhe o próximo encontro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto